Mas não dá pra ver não, tá longe. Então não tinha que ligar a fumadora. Galera, só lembrando uma coisa. Existem cinco pessoas nesse carro. Ninguém tinha dinheiro pra alugar roupa de esqui. Todo mundo falava, a calça jeans vai congelar. O que que nós fizemos? Dá um look aqui. Compramos calça nova, ué. Dá um look. Todo mundo tem que ter uma etiqueta na calça lá. Tudo isso pra poder devolver agora as calças. 8 dólares, 8 dólares. A minha foi 10. A minha foi 15. O outro dormiu? Você é a minha empresa mil, não é não? A minha foi 8. É 8 e pouco. A minha é 9, não é 29. Olha a ponduragem, olha a situação. Agora nós vamos voltar e devolver. Não, não gostamos da calça. A masculina é muito grande. É a estrada. É a ameaça. A lantern.